A Guerra do Paraguai Foi um grande divisor de armas na história do Brasil Porque ela marca o auge Do governo Dom Pedro II Ao início da guerra marca o auge do governo E o final da guerra marca a decadência E futuramente a queda Do império Por quê? A guerra começa em 64 1864 É uma grande disputa Pela hegemonia da região prata Disputa essa que já vinha acontecendo Entre Brasil e Argentina Para a galera que acha que as rivalidades Entre Brasil e Argentina são apenas Futebolísticas Saibam vocês que muito antes do futebol A gente tem uma disputa Pela hegemonia do controle Da América do Sul entre Brasil e Argentina Então isso é muito mais antigo que a disputa No campo de futebol A gente tem então um conflito por essa disputa Inicialmente entre Brasil e Argentina E aí o Paraguai vai para a história Depois a gente faz um episódio contando O que é da guerra do Paraguai Que também é muito interessante E o que a gente tem A gente tem muitos soldados brasileiros Que são escravos Que vão para a guerra A guerra é uma confusão O Brasil não tem exército formado direito Então muitas pessoas se negam aí Por isso mandam seus escravos E fazem um acordo O Estado faz um acordo O governo brasileiro faz um acordo O escravo que aceitar aí Caso voltasse com vida Porque era muito complicado De acontecer Ele seria liberto Ele conseguiria liberdade Então muitos vão E aí lá na guerra Eles passam a ter contatos com países Que já tinham abonido a escravidão E mais Eram repúblicas A gente já falou sobre isso aqui Não é muito que o império Da América ao Brasil Todos os outros se tornaram repúblicas Pós-independência A gente foi estranho até nisso No meio da América inteira A única monarquia é o Brasil Então Esse contato Quando acaba a guerra E a guerra Ela foi estendida Desnecessariamente Pelo Dom Pedro Segundo Que queria Solano Lopes Que queria a cabeça Do presidente Paraguai Do ditador Paraguai Solano Lopes Então essa galera Que vai lutar na guerra Volta com ideais Abolicionistas E repúblicos E casa certinho O movimento abolicionista Começa no Brasil Em 1870 Que é a data Do final da guerra O Dom Pedro Segundo Se perde Com relação à guerra Ele estende Por demais a guerra Uma guerra que já estava resolvida Gente Três contra um Argentina, Uruguai Brasil contra Paraguai Uma guerra que já estava resolvida Mas O Dom Pedro Segundo Na termosia dele Estende por demais a guerra E cria-se Um problema sério A guerra acaba O país entra em recessão Muitos gastos Muitos empréstimos Para a Inglaterra Para sustentar a guerra E a gente tem o início Do movimento abolicionista O movimento que reunia Intelectuais Políticos Artistas Nomes conhecidíssimos Que deveriam inclusive Ser mais conhecidos André Rebouças Luiz Gama Aristides Lobo Castro Alves Então esse pessoal Começa aí A fazer uma pressão imensa Pela abolição definitiva Da escravidão E aí o governo Diz que não dá Para abolir a escravidão Sim Não dá Precisamos fazer aos poucos Vamos fazer gradualmente Vamos fazer leis Abolicionistas A primeira delas Lei do Ventre Livre 28 de setembro De 1871 Ou seja Um ano após a guerra Para vocês verem Como é que o movimento Abolicionista está A pressão do movimento Abolicionista está Efetivamente Subindo Só que é uma lei Extremamente criticada Considera livre Todo filho dos escravos A partir dessa data Porém Essas leis Sempre tem poréns Essas crianças Ficariam sob a proteção De seus senhores Até 21 anos Quando a criança Completasse 8 anos O dono decidia Se ficava com ele Até 21 anos Ou se liberava ele E recebia uma Indenização do Estado Essa indenização Era baixíssima Eles diziam que não Era vantagem Então a maioria Escolhia ficar com a criança Até 21 anos Ou seja Uma lei Que não valia de nada Efetivamente de nada Os proprietários Escravos Faziam tudo Para popular Essa lei Inclusive Evitavam Batizar essas crianças Por exemplo Lembrando que nessa época O registro Era nas igrejas Não tinha cartório Não tinha O que a gente tem hoje De justiça civil Não existia isso Quem vai criar é a república Então eles faziam de tudo Para protelar O registro dessas crianças Para dizer que ela Não nasceu nessa data Então Essa lei Ela foi Criticada Porque ela Não teve efetividade Só que ela Estimulou o debate Ela começou a estimular O debate Só que aí A segunda lei De abolição Ela demorou Ela só veio em 1885 Quer dizer De 1871 Até 1885 Olha como é que é Devagar o processo A lei dos sexagenários Ela conseguiu ser Mais criticada ainda Do que a lei A lei de 28 de setembro De 1885 Concedia liberdade Aos escravos Com mais de 60 anos Vamos parar de pensar Né O trabalho Escravo Do jeito que era Quem é que chegava Aos 60 anos Né Qual era a expectativa De vida de um escravo Não era 60 anos Né Então essa lei Foi considerada Extremamente absurda E ela foi Também Muito combatida Pelo movimento Abolicionista Né 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 Legenda por Sônia Ruberti